Oi, e vocês já devem ter visto aí, né? Eu já anunciando que a gente vai começar o corpinho da nossa íris, esse novo modelinho aqui do canal. E a gente vai começar pela mãozinha direita, tá bem? Depois as pernas, o corpinho e finalmente a cabeça. Então, pra começar aqui pela mãozinha direita, a gente vai fazer dedinhos assim, ó, como este aqui que eu tô mostrando pra vocês. Esses dedinhos, eles são feitos da mesma forma, tá? Com o anel mágico e quatro pontinhos somente. Eu vou fazer aqui, eu já fiz alguns aqui, ó, já fiz seis dedinhos e mais dois dedinhos menores. Nós vamos usar, pra fazer a mãozinha da íris, cinco dedinhos, mas esse dedinho, esses dois dedinhos aqui, ó, esse e esse, tá? O mínimo e o indicador, eles são menores, esses três são maiores. Então, esse indicador e o mínimo são pequenininhos. Pequenininhos que eu digo, são dedinhos com quatro carreirinhas, tá? Então, vamos lá. Eu tô usando a agulha 1,5 e a linha Anne pra fazer a boneca, mas pra fazer a mão, pra que ela fique mais delicadinha, eu vou usar a agulha 1,25, tá? Então, vou fazer uns dedinhos, eles vão ficar um pouquinho menores, tá bem? Eu, porque eu tô usando a agulha 1,25 e a linha Anne. Então, vamos lá. Eu vou fazer um anel mágico, tá? Um anel mágico normal. Vocês podem fazer o anel mágico do jeitinho que vocês, né? Estão acostumados. Então, vamos fazer o anel mágico e dentro do anel mágico, ó, fiz o anel mágico, dentro do anel mágico eu vou colocar quatro pontinhos. É a parte mais difícil de fazer, né? Da bonequinha, que é essa parte dos dedinhos, porque ele é bem delicado. Então, eu vou fazer quatro pontinhos. Vou fechar meu anel mágico, tá? Vou fechar. E aí, eu vou fazer as carreirinhas aqui. Ponto sobre ponto. Pronto. Então, são quatro pontinhos somente. Quatro pontinhos. E aí, eu vou fazer dois dedinhos com quatro carreiras e três dedinhos com cinco carreiras, tá bem? Então, vamos lá. Vou fazer dois dois dedinhos com quatro carreiras e três dedinhos com cinco carreiras. Então, eu vou fazendo assim, ponto sobre ponto. É bem difícil pegar. Às vezes, a gente se confunde. Então, é importante marcar direitinho. Então, lembrando que eu vou fazer dois dedinhos com quatro carreiras e três dedinhos com cinco carreiras, tá? Vou colocar aqui do lado da descrição pra vocês não se confundirem. Então, vamos lá. Tô continuando aqui, né? Fez os quatro pontinhos. Tô virando o meu trabalhinho pra ficar ali bem direitinho, né? Pra que fique pelo lado certo. Então, eu vou fazer aqui, eu já fiz duas carreirinhas, eu vou fazer mais duas carreirinhas, que vai ser um dedinho pequeno com quatro carreiras, tá? É bem pouquinho mesmo. E quando você tiver confuso assim, não souber qual é a pontuação, conta, tá? Pra ver se tá certinha a pontuação. Pra ver se tem realmente quatro pontinhos. Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Lembrando que eu vou preparar os dedinhos, né? Pra poder fazer a mão. Então, você prepara os dedinhos direitinho. E a mão direita, na hora de posicionar o dedão, ela vai ficar diferente da esquerda, tá? Então, essa é a mão direita com o braço direito, que nós vamos fazer nesse vídeo, tá bem? Então, olha lá. Tá ficando assim, ó. Fica bem pequenininho. E aí, eu tô usando a agulha 1,25, o dedinho vai ficar ainda menor, tá? Ele fica mais fininho, mais delicado. E a bonequinha, ela fica com aproximadamente 35 centímetros. A mãozinha, quanto mais delicada, melhor, né? Então, tô fazendo. Se você não conseguir utilizar a agulha 1,25, pode fazer com a agulha 1,5. A mão vai ficar um pouquinho, né? Os dedinhos vão ficar um pouquinho mais grossos. Mas não vai ficar feia, não, tá bem? Então, aqui, ó. Tô terminando aqui, essa minha carreirinha. Esse dedinho é um dos dedinhos, né, pequenos, que é o indicador ou o mínimo. E aí, pra fazer esses dois, que são menores. E os outros três, são maiores, que são com cinco carreirinhas. Tá? Então, esse aqui tem quatro carreirinhas. E esse maiorzinho aqui, ó, que eu já tenho aqui, ó. Três maiorezinhos, são os de cinco carreirinhas, tá? Então, eu já fiz aqui, ó, um menorzinho. Já tenho o segundo menorzinho, dois pequenos e três maiores, tá? Então, a partir deste pequeno aqui, eu vou começar a fazer a mãozinha, tá? Esse aqui eu não vou arrematar. Faço três grandes, um pequeno arremato. E esse segundo pequenininho, eu não vou arrematar, porque dele eu vou começar a minha mãozinha, tá? Ele tem aqui, ó, quatro pontinhos. Eu vou entrar aqui no meio e vou puxar a linha inicial, tá? Que é aquela linha inicial, ó. Tá bem? Ele já fica bem firmezinho. E eu utilizo essa linha como marcador. Posso utilizar como marcador ou trocar a cor. Eu, pra fazer aqui o vídeo, eu vou trocar a cor, pra que vocês possam ver direitinho, mas vocês podem usar essa linhazinha como marcador, tá? Pra ficar bem aparente aqui no vídeo, eu vou trocar a cor, tá bem? Então, eu estou aqui fazendo essa carreirinha aqui. Terminei, né? Terminei aqui, minha última carreirinha do dedo mínimo. E aí, eu começo... Eu vou usar, pegar dois pontinhos aqui nesse dedo, porque eu vou começar a fazer a base da minha mão. Então, eu vou usar aqui dois pontinhos deste dedo, tá bem? Eu coloco aqui o marcador e eu pego dois pontinhos do dedo. Dois pontinhos, ó. Tem quatro pontinhos, eu vou pegar somente dois, tá? Dois desse lado. Então, vamos lá. Um pontinho. Vou pegar o meu segundo pontinho. Lembrando que esse dedo tem quatro pontinhos, eu tô pegando somente dois. Sobram dois pra eu usar depois, tá? Então, eu peguei dois pontinhos. Agora, eu vou pegar um dos dedos grandes, tá? Um dos dedos maiores. Eu comecei pelo mínimo. Agora, eu vou usar aqui pra esses dois, né? Dois dedinhos maiores, tá bem? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou cortar as linhas pra não dar muito problema. Tá? Vou arrematar. Vou pegar um desses dedos maiores. Vou cortar aqui pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Pra não ficar aquele monte de linha e depois a gente se embolar. Então, eu vou cortar aqui. Pra que vocês possam ver direitinho. Esse é pequenininho. Vou deixar ele ali até com a linha pra não confundir. Então, vamos lá. Peguei dois pontinhos aqui do meu dedo mínimo. Vou pegar um dos dedos maiores. Um desses dedinhos grandes. E vou pegar dois pontinhos nele. Tá? Dois pontinhos. Ele tem quatro. Eu vou pegar dois. Pode pegar em qualquer lugar, tá? Não tem um lugarzinho certo pra você pegar, não. Lembrando que essa é a parte mais chatinha da boneca, que é a mãozinha. Tá? É a parte mais difícil, porque é muito pequenininho. Então, vamos pegar dois pontos deste dedo. Peguei um. Vou pegar mais um. Vou pegar o meu segundo pontinho. Tá? Peguei aqui dois pontinhos. Agora, eu vou pegar o meu dedo médio, que é um dedo grandão também. E vou pegar dois pontinhos nele. Dois pontinhos também. Lembrando que os dedinhos têm quatro pontos. Eu só estou pegando dois por enquanto, de cada um. Tá? Então, tá ficando sempre dois pontinhos pra pegar depois. Então, ó. Peguei aqui dois pontinhos. Agora, eu vou pegar um dedo pequeno. Ok? Vou pegar esse dedo aqui, ó. Que é o indicador. Peguei o mínimo. Esses dois maiores. E agora, eu vou pegar mais um pequenininho. Que é esse aqui, que eu não tinha cortado a linha. Então, eu vou juntar ele aqui. Também. Pegando, nesse caso, dois pontinhos. De um lado. Dois pontinhos aqui. E aí, agora, eu vou pegar os outros pontinhos de todos os dedos. Inclusive, desse, tá? Já peguei dois desse lado. Dois aqui. Dois, dois, dois. Agora, eu viro. E eu vou pegar do outro lado, os outros dois pontinhos de cada dedo. Então, eu peguei oito pontos de um lado, porque são dois pontinhos de cada dedo. E agora, eu pego mais oito pontos, porque eu vou pegar dois pontinhos de cada dedo deste lado de cá. Ó, peguei dois pontos. E agora, eu vou para o meu próximo dedo. Pego mais dois pontos. E aí, eu já parto para o meu próximo dedinho. Pego mais dois pontinhos. E termino aqui, no meu dedo mínimo, que foi onde eu comecei, com mais dois pontinhos. E aí, quando eu terminar aqui com mais esses dois pontinhos, eu vou fechar a minha primeira carreira dessa mão com dezesseis pontos. Porque eu peguei dois pontos de cada lado, de cada dedo. Depois, eu virei o meu trabalho e do outro lado, eu peguei mais dois pontinhos. Então, eu tô fechando aqui, olha, com dezesseis pontos. Pegando oito pontos de um lado e oito pontos do outro, tá? E essa é a minha carreira de número um. Vou fazer até a quatro com essa pontuação de dezesseis pontos, tá? Até a minha carreira quatro. Olha lá, eu já fiz até a carreira quatro, com dezesseis pontos. E agora, eu iniciei a minha carreira de número cinco. Nessa carreira de número cinco, eu vou colocar o meu dedão. Eu inicio aqui o meu braço direito com seis pontos. Seis pontos baixos. Seis pontinhos. Agora, eu vou pegar o meu dedão. Lembrando que o dedão é um daqueles dedos grandes, tá? Que ele vai ficar aqui, ó. Tá bem? Eu vou pegar, primeiro eu vou colocar a agulha no dedão. E depois, na base da mão. Ok? E eu vou pegar dois pontinhos, tá bom? Dois pontinhos. Então, ó. Dedão e base da mão. Vou pegar dois pontinhos, tá? E aí, ó. Um. E de novo. Dedão e base da mão. Dedão primeiro. Depois a base da mão. Dois pontinhos. Então, eu fiz seis pontos na mão. Dois pontos prendendo a mão com o dedo. E agora, eu vou fazer mais oito pontinhos. Vou continuar com os dezesseis pontos na minha mãozinha, tá? Se eu ficar na dúvida, gente, eu vou lá do meu início da carreira e eu venho contando pra trás. Porque tem que ter oito pontos aqui, tá? Então, eu vou lá do início da minha carreira e eu venho contando porque eu preciso de oito pontos. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É nesse pontinho aqui que eu preciso entrar. Porque às vezes a gente se confunde. Tá? Então, eu vou entrar aqui e fazer esses oito pontinhos. Ok? Então, vamos lá. Venho aqui, aqui é o meu início. Oito pontos. E aí, eu fecho a minha carreira de número cinco com o total de dezesseis pontos. É a mesma numeração. Aí, tô fechando já a minha carreira cinco. E aí, eu já vou pra minha carreira de número seis. Eu tô fazendo um pouquinho mais lento o vídeo. Porque algumas pessoas dizem que eu sou muito acelerada. Então, vou fazer o vídeo um pouquinho mais devagar, tá? Então, agora a gente vai pra carreira seis. Na carreira seis, eu vou pegar aqui dezesseis pontos também. Porque quando eu chegar aqui no dedão, eu não vou pegar esses pontinhos que eu peguei no dedão. Eu vou pegar os dedinhos, os pontinhos que eu não peguei ainda. Eu venho aqui, pego aqui por fora esses dois pontos e os outros. Então, vai dar um total de dezesseis pontos. Exatamente igual a minha carreira de número cinco. Deixa eu mostrar pra vocês exatamente o que eu tô falando. Então, vamos lá. Vou botar aqui a minha marcação. É importante pra não perder. Pra não dar defeito na mãozinha. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, três, quatro, cinco, cinco, seis. Agora que eu fiz seis pontos, eu vou pegar aqui, ó, não por dentro, mas por fora, aqueles dois pontinhos que eu não peguei ainda. Ok? Então, seis, ó. Pegando só no dedão, sete. E só no dedão, oito. E agora, a parte de trás da mãozinha, os outros oito pontinhos. Tô na dúvida? Volto lá do início da minha carreira e conto pra trás. Pra achar qual é, né, o lugar correto pra entrar aqui. Porque eu vou pegar oito pontos, ok? Porque, às vezes, a gente colocando o dedinho, não sabe qual é o ponto que vai pegar. Então, ó, oito pontos. Continuo na minha carreira seis com dezesseis pontinhos. Lembrando que pra fazer a mãozinha, eu tô usando a agulha 1,25. Que a mão, ela vai ficar mais delicada. Vai dar um pouquinho mais de trabalho no início. Porque a linha é mais fina, né? É. A agulha é mais fina. Mas o trabalho vai ficar lindinho. Agora, eu vou pra minha carreira de número sete. Na carreira de número sete, eu vou começar com uma diminuição, tá? Então, eu vou começar aqui a carreira sete. Primeiro pontinho aqui vai ser uma diminuição. Eu vou fazer uma diminuição. E mais seis pontos. Uma diminuição e seis pontos. Uma diminuição e seis pontos. Agora, eu faço novamente uma diminuição. E mais seis pontinhos. Que vai ficar com um total de quatorze pontos na minha carreira de número sete. Tá? Eu fecho a minha carreira sete com quatorze pontos. E aí, eu já inicio a minha carreira de número oito. Olha a mãozinha como já tá ficando. Minha carreira de número oito, eu vou fazer uma sequência de doze pontos. Doze pontos. E uma diminuição no final. Porque eu já vou dando aquele formatinho do punho. Então, eu vou fazer doze pontos. E depois desses doze pontos, uma diminuição. Aí, a minha carreira de número oito, ela vai ficar com um total de treze pontos. Tá? Fechando aqui a minha carreira de número oito. Vai ficar com um total de treze pontos. Então, eu tô fazendo um pouquinho mais devagar. Porque teve gente que pediu, né? Vou fazer um pouquinho mais devagar. Então, tá aí. Tô tentando desacelerar um pouquinho. Olha como ficou bonitinha. Agora, eu vou fazer a carreira oito, é, nove com também treze pontinhos. Olha lá, fiz a carreira nove com treze pontos. Então, essa é a minha mão. A mão já está pronta. Agora, a partir da carreira de número dez, eu vou começar a fazer o braço. Aí, eu já vou trocar a minha agulha, tá? Eu vou começar a fazer o braço. Então, eu já vou usar a agulha um e meio. Eu tava usando a agulha um e vinte e cinco. Agora, eu vou usar a agulha um e meio. E eu vou pegar pelas alcinhas de fora. Não tem essas duas alcinhas? Eu vou pegar a alcinha de fora, tá bem? Então, vamos lá. Pela alcinha de fora, eu vou fazer cinco pontos. Cinco pontos. Eu já troquei, agora eu estou usando a agulha um e meio. Onde eu vou fazer cinco pontos. Pelas alcinhas de fora. Depois, um aumento. Um aumento. Tá? Depois desse aumento, eu vou fazer seis pontos. Seis pontinhos. Depois que eu terminar esses seis pontos, eu vou fazer mais um aumento. E o aumento, eu tô pegando uma alcinha e depois as duas juntas, tá? Pra não dar o buraquinho, assim, na peça. Aí, agora eu vou fazer a minha carreira de número onze, tá? Toda ela com quinze pontinhos. Então, já fiz. Agora, eu já começo a minha carreira de número doze. Na minha carreira de número doze, eu vou fazer uma sequência de quatro pontos. Depois dos quatro pontos, eu vou fazer um aumento. E eu vou repetir essa sequência por três vezes, tá? Quatro pontos e um aumento. Quatro pontos e um aumento. Quatro pontos e um aumento. Por três vezes. Tá? Quatro pontos e um aumento por três vezes. Que vai me dar um total de dezoito pontos na minha carreira de número doze. E aí, eu termino a minha carreira de número doze com dezoito pontos. Eu vou fazer a minha carreira treze, quatorze e quinze. Também com dezoito pontos, tá? Então, veja a mãozinha como já está ficando. Olha. Bem bonitinha. E eu vou fazer aqui mais as três carreirinhas a treze, quatorze e quinze com dezoito pontinhos. Ponto sobre ponto. Aí, já estou aqui. Agora, eu vou fazer a minha carreira de número dezenove. Ou melhor, carreira de número dezesseis, onde eu vou fazer oito pontinhos e um aumento por duas vezes, tá? Oito pontinhos. Oito pontos. E um aumento. E aí, eu vou repetir essa sequência duas vezes. Oito pontos e um aumento, tá? Por duas vezes. Que vai me dar um total de vinte pontos na minha carreira de número dezesseis. Vou ficar com um total de vinte pontinhos. E aí, eu vou fazer a minha carreira dezessete e dezoito, também com vinte pontos, tá? Tô terminando aí, com oito pontos e um aumento por duas vezes, tá? Vai me dar um total de vinte pontos. E eu vou fazer a minha carreira dezessete e dezoito com vinte pontinhos. Mais duas carreiras aqui, tá? Olha como já tá. Já vou aqui pra minha carreira de número dezenove, onde eu começo com uma sequência de catorze pontos. Fiz a minha carreira dezessete e dezoito com vinte pontinhos. E agora, na minha carreira dezenove, eu vou fazer uma sequência de catorze pontos. Após os catorze pontos, eu vou fazer uma diminuição, tá? Uma diminuição aqui. Isto, uma diminuiçãozinha. Após essa diminuição, eu vou fazer mais quatro pontos. Ficando num total de dezenove pontinhos na carreira dezenove. Tá? Agora, eu vou começar a carreira vinte. Onde eu vou fazer uma sequência de treze pontos. Treze pontos. Lembrando que esse é o bracinho direito da íris, tá? O novo projeto aqui do canal. Então, tô na carreira vinte. Eu começo com treze pontos. Após esses treze pontinhos, eu vou fazer uma diminuição, tá? Após os treze pontos, eu vou fazer uma diminuição. E depois dessa diminuição, mais quatro pontinhos. Quatro pontinhos. Vou terminar aqui a minha carreira de número vinte com dezoito pontos. Ó lá. Dezoito pontos. Agora, começa a minha carreira vinte e um. Na carreira vinte e um, eu vou fazer três pontinhos. Eu vou começar a fazer o cotovelo. Eu faço três pontos. Após esses três pontos, eu vou fazer dois aumentos. Dois aumentos. Dois aumentos. Um aumento. Agora, pro meu segundo aumento. Após esses dois aumentos, eu vou fazer uma sequência de seis pontinhos. Seis pontos. Seis pontos. Seis pontinhos. Após esses seis pontos, eu vou fazer uma diminuição. Diminuindo sempre, pegando as alcinhas da frente, tá? Uma diminuição. Após a diminuição, cinco pontos. E aí, eu vou fechar a minha carreira vinte e um com dezenove pontinhos. Agora, eu começo a minha carreira de número vinte e dois. Onde eu vou fazer uma sequência de três pontos. Três pontos. Após esses três pontos, eu vou fazer um aumento. E mais quinze pontos pra fechar essa minha carreira de número vinte e dois com vinte pontinhos. Tá? Então, faço uma sequência aqui de mais quinze pontos. E aí, eu fecho a minha carreira vinte e dois com vinte pontos. E vou fazer a carreira vinte e três. Também com vinte pontos. Só ponto sobre ponto, tá? Então, a carreira vinte e três, ela vai ter a mesma pontuação que a carreira vinte e dois, tá? Com vinte pontinhos. Então, eu vou fazer a vinte e três com vinte pontinhos. Agora, já estou na minha carreira vinte e quatro. Onde eu faço uma sequência de cinco pontos. Tá vendo como esse bracinho, ele é todo detalhado? Todo modeladinho. Tá? Então, se seguir certinho a receita, vai ficar bem bonitinho. Então, começando, ó, a carreira vinte e quatro com cinco pontos. Após esses cinco pontos, eu vou fazer uma diminuição. Depois dessa diminuição, oito pontinhos. Depois desses oito pontinhos, eu vou fazer um aumento. Tá? Passo oito pontos, né? Após esses oito pontos, um aumento. E depois desse aumento... Depois desse aumento, eu vou fazer uma sequência de mais quatro pontinhos. E aí, eu vou fechar a minha carreira de número vinte e quatro com vinte pontos. Tá? Então, terminando aí minha carreira vinte e quatro com vinte pontos. Aí, agora, eu vou pra minha carreira de número vinte e cinco. Onde eu faço uma sequência, novamente, de cinco pontos. Depois dessa diminuição, novamente, oito pontos baixos. Após esses oito pontinhos, eu vou, novamente, botar um aumento. Um aumento. E depois desse aumento, eu vou fechar com mais quatro pontos. Que também, a carreira vinte e cinco, com a mesma pontuação, né? A mesma sequência, vai ficar com um total de vinte pontos na minha carreira de número vinte e cinco. Tá? Aí, agora, eu vou pra minha carreira de número vinte e seis. Onde eu vou fazer quinze pontinhos. Eu começo a vinte e seis com quinze pontos. Quinze pontinhos. Depois desses quinze pontos, tô na minha carreira vinte e seis. Depois desses quinze pontos, eu vou fazer um aumento. Fazendo uma sequência de quinze pontos, né? Depois que eu fizer quinze pontinhos, eu vou fazer um aumento. Tá? E mais quatro pontos. Então, a minha carreira de número vinte e cinco, eu tinha vinte pontos. Na minha carreira de número vinte e seis, eu fiz um aumento. Eu vou terminar a carreira vinte e seis com um total de vinte e um pontos. E aí, eu vou fazer vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta e trinta e um. Com a mesma pontuação. Com vinte e um pontinhos. Tá? Então, olha lá, ó. Meu bracinho já tá pronto. Vejam que aqui, ó. Ele tem essa dobrinha, tem o cotovelo mais arrebitadinho, tem o punho e tem a mãozinha. Olha que bonitinho, super delicado. Tá? Então, esse é o braço da Iris. Tá bem? A gente fez o braço direito e a mão direita. E no próximo vídeo, eu vou trazer pra vocês o braço esquerdo e a mão esquerda. Tá? Esse é a mãozinha direita, ó. Braço direito. No próximo, eu vou trazer pra vocês a mão esquerda e o braço esquerdo. Olha que bonitinha que ela ficou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, qualquer dúvida, só colocar nos comentários, tá bem? Em breve, terei aí o passo a passo das perninhas e do corpinho. Beijinho. Tchau, tchau.